Pô, mano, e o Gabriel, hein, rapaziada? Pô, simplesmente o Gabigol suspenso por não querer mostrar. É sacanagem. Pô, na moral, é sacanagem um bagulho desse, mano. Pô, mas, tipo assim, isso não existe, tá? Eles vão recorrer, ó. Aleph Manga, um ano por manipulação de resultados. Paulo Guerreiro, 14 meses por doping. Fred, um ano por doping. Manuel, oito meses. Rodrigo Moledo, um ano. Gabriel Barbosa, dois anos por não fazer o procedimento correto, mesmo o exame dando negativo. Pô, isso aqui é brincadeira, pô. Isso aqui é brincadeira, pô, tá ligado? Pô, até postaram um bagulho tipo assim. Pô, o Gabigol foi punido por não querer mostrar a pica, tá ligado? Porque, porra, foi literalmente isso, mané. Não, nunca fiz. É simples, sorrindo. O Gabigol no doping foi literalmente assim. Que vídeo é esse? Foi selecionado por exame. Que susto, mano. Que isso, velho? Pô. Desconhecido 887, é o Nick. Sem problema. Sabe como funciona? Não, nunca fiz. É simples, eu preciso apenas de uma amostra da sua urina. Tá, tem que ser de imediato. Sim, vou ao banheiro e vou trazer pra você, não é isso? Não, tem que ser feito agora, pra não haver risco de adulteração, por favor. Sim, mas eu vou fazer aqui na sua frente. Algum problema? Foi literalmente assim, pô. Moleque, juro, eu olhei pra minha cama, tem uma coxa. Tipo, pô, tem um lençol, tá dobrado na minha cama. E eu tomei um susto achando que eu era uma pessoa, pô. Foi? Não, eu não comecei não, tá? Foi? Não, ainda não. Foi? Não, mas aí fica difícil, não dá, né? Patacílio, tem alguma coisa que eu precise saber? Não, não tem problema nenhum, só que você tá colada aqui comigo, aí atrapalha, né? Eu sou a fiscal, preciso ter certeza de que o exame tá sendo feito corretamente. Sim, mas sob pressão não dá pra fazer isso aqui não, meu anjo. Bom, você pode se recusar. Não, mas eu não vou me recusar, eu só não consigo fazer sob pressão. Tem como, por gentileza? Vamos lá. Então, o que que é isso? O que que você tá colocando na sua luva, por quê? Eu vou massagear a sua próstata. Não, 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 não. O que é isso, cara? Não precisa te fazer isso de massagear a próstata nenhuma, não. Oi? Não vai doer se ficar tranquilo, eu já fiz muito no Ronaldo. Não, mas não precisa, oi, oi, olha só, não precisa, pode tirar a luva, eu vou fazer. Não precisa não, tá bom? Vamos lá, Otacílio. Oi? Ainda não. Splash. Ha, ha, ha. Olha, eu não vou conseguir, desculpa, pra mim já deu. Olha, então eu vou ter que acionar o comitê olímpico? Não, peraí, 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 vou fazer então, vou fazer. Foi literalmente assim que aconteceu com o Gabriel, mano. De gentileza. Pronto, foi. Puta que pariu, mano. Que isso? Pro de fezes. Ah, não, para. Qual é, cara? Qual é, cara? Pô, pior que foi... Pô, mano, aí que bagulho... Na moral, mano, que bagulho sem noção isso que aconteceu, mano. Gabigol amanhã na CBF. Estamos com você, ídolo. Essa situação vai ser revertida. Gabigol suspenso por dois anos por não querer mostrar a piroca. Esse Brasil é louco mesmo. É foda, né, mano? Difícil, né? E nesse dia eu tomei uma entrada por trás do tornozelo. E, cara, me doeu muito. Eu fui pro vestiário e tava com muita dor. Aí eu tava ali mais uma vez me salvando. Me deu um remedinho lá e falei... Pô, ele é muito ídolo, mano. Tipo assim, porra, porque tem hora que... Porra, tá ligado? Tem hora que, tipo assim, mano... É... Pô, para o povo falar, você torce... Você torce mais pra jogador do que pro time. Mas, mano, na moral, só quem é apaixonado por essa merda desse jogo, mano... Chora? Não vou chorar. Mas, mano, só quem é apaixonado por essa merda desse esporte aqui, mano... E quem é flamenguista de... Irmão, esse cara... Ele, literalmente, ele protagonizou o dia mais feliz da minha vida, tá? Porra, um dia que eu fui parar no hospital por causa de... Porra, de futebol, tá ligado? A primeira vez que eu passei mal e que eu fui parar no hospital por causa de futebol... Foi por causa desse cara, mano. Pô, esse cara, ele é pique. Ele é lendário. Ele é íbolo, cara. Mano, porra, ele é muito diferente, mano. É o que eu sempre falo. O Flamengo faz gol, tá ligado? Porra, aê, valeu, comemorei, porra. É o meu time do coração. Mas, quando ele faz gol, mano, pode ser amistoso. Tipo assim, porra, pode ser Flamengo contra os pedreiros aqui da minha rua, tá ligado? Porra, o jogo não vale nada. Mas, se for ele que crava o gol, é uma sensação diferente, mano, tá ligado? Todo flamenguista sabe o que eu tô falando, mano. Mano, ele... Porra, ele... Tá ligado? Ele retomou as esperanças do Flamengo, mano. Ele é pica, mano. Porra, ele renasceu o Flamengo. Ele fez o que o Flamengo... É... Porra, sabe? É hoje, mano. Porra, ele é muito foda, mano. Ele é muito foda, mano. Não tem jeito, mano. Tá ligado? E, porra, eu todo mês, eu assisto essa... Essa merda desse jogo de novo. E eu praticamente choro toda vez. Tá doendo muito. Ele foda-se. Jorge Jesus? Vai pro campo. Ele falou isso pra você? E tu vai ficar dentro do campo até você morrer. Ele falou pra mim. Toma uma música pro seu dia ficar melhor. Mano, esse cara, ele me deu todos os títulos que eu sonhava em ver o Flamengo ganhar. Ele me deu. Ele! Ele é foda, irmão. Ele é único. Aí eu voltei pro campo e tal. E eu lembro que quando... Eu lembro que quando tava acabando assim, eu comecei a orar dentro do campo. Olha assim, senhor. Não é possível. Que a gente vai perder esse jogo. E o senhor não vai fazer nada. Acho que você jogou a resposta. Aí a bola veio e esse gol. Aí vem o Diego. Cara, esse gol aqui é de arrepiar. Cara, eu... Porra, eu me arrepio com isso aqui, mano. Eu me arrepio com isso aqui, velho. Pica mesmo e é o Ney que defende estrupado exatamente. Já vamos chegar nesse assunto aí. Eita. Pega o River saindo. Toca pro Bruno Henriquez. Nossa. Cara, eu já contei essa história aqui, né, mano. Que no primeiro gol do Flamengo, eu comemorei, eu gritei, eu pulei, eu cortei o meu pé. E eu só vi depois de horas que eu tinha cortado o meu pé porque eu tava numa euforia tão grande. E no segundo gol, eu não lembro do segundo gol. Eu lembro porque eu assisti já 500 vezes esse jogo. Mas no momento, eu não lembro, mano. Porra, eu tava, tipo, ajoelhado na frente da TV. Minha mãe chorando por causa de futebol. Minha mãe, cara. Porra, meu pai em choque. Porra, meu pai é vascaíno, mano. Tipo assim, porra, foi um jogo tão maluco. Foi um bagulho que, tipo assim... Mano, minha sobrinha de 11 anos de idade que não entendia de futebol, tava tipo... Caraca, meu Deus. Tá ligado? Ai, que jogo maluco. Porra, tá ligado? Mano, foi tão pica o jogo, mano. É pra resolver. Vai pra cima. Limpa. Clareia. Gabriel pediu no meio. Olha isso aqui, cara. Mano, eu tô arrepiado, eu juro. Deu Gabigol. Toca a música. É gol, Domingão. Gol. Pelos poderes rubro-negros de Gabigol. Nada. É impossível. Mano, é que eu sei a narração do gol inteiro, mano. Impossível. Isto aqui é Flamengo. É o Ai Jesus. Cara, tipo assim... Porra, foi um bagulho muito... Porra, muito gigante, mano. Tá ligado? Eu tô assim hoje e ficarei pelos próximos dois anos até a volta do Gabigol. Literalmente, eu vou estar assim, mano. Mas ele vai voltar, mano. Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai voltar, tá ligado? Tipo, porra, ele vai recorrer isso aí e isso não existe, mano. Isso não existe, tá ligado? Isso não existe, mano. Tipo, porra, isso não existe, tá ligado? Depois, o desconhecido. Não tem como. Eu não consigo imaginar ficar dois anos sem um Gabigol. Meu Deus, eu tô sem chão. Tô com ele até o fim. Gabigol precisa recorrer. Eu acho que no final de tudo, quando a passão... Pô, na moral... Não, é só ele fazer o bagulho de novo. Mas não é de agora. Foi de abril do ano passado. Então, se ele fizer agora, ele não vai tá... Sabe? Tipo, ele não vai... Não faz diferença, tá ligado? Não, mas ele fez. Tipo, ele fez. Mas não foi no momento ali, tá ligado? Tipo, deu negativo. Só que ele fez da maneira errada. Do jeito errado. Tipo, ele não tirou a pica na frente do cara e fez. Acho que ele quis fazer escondido, tá ligado? Ele fez, mas fez escondido. E aí, tem bagulho de tipo... Ai, tá ligado? Ele pode ter feito alguma coisa. Mas, tipo... Depois deu negativo o teste, tá ligado? Esse vídeo aqui, mano... É de se emocionar, na moral. Eu acho que no final de tudo, quando a passagem do Gabigol terminar e ficarem as ótimas lembranças, a gente tá falando de um cara que jogou... E isso, 2023, não pode apagar isso. Um cara que jogou quatro temporadas no Flamengo num nível muito alto. Mas nós estamos falando de um cara que, em 2019, 2020, 2021 e 2022, jogou muita bola, decidiu campeonatos pro Flamengo. Colocou o Flamengo, ajudou a colocar o Flamengo em três finais de Libertadores e ganhou duas dessas três finais. Com ele fazendo gol em todas. Não dá pra fazer um top dois na história do Flamengo sem colocar o Gabriel. O Zico é o maior, isso é indiscutível. Isso aí é o deus do Flamengo. E, né, que criou o Flamengo... Não, mas ele volta, ele volta. Acho que se ele não voltar por agora... Mesmo, talvez, não queira voltar. Não, pô, se ele não voltar por agora e se ele voltar só daqui dois anos, irmão... Eu nem sei, pô, o que vai acontecer se ele voltar. Porque, pô, mano, o Gabriel não tem o estereótipo... Estereótipo, né? Essa é a palavra. Tipo, nenhum de querer, sabe? Tipo, ah, daqui dois anos eu vou voltar focado e vou esquecer o que aconteceu. Não, se ele ficar dois anos parado, ele vai largar de mão o futebol. Porque ele já tem esse jeitão meio largado, tá ligado? Mesmo de, tipo, foda-se o futebol. Tá ligado? Mas ele joga. Ele joga. Olha esse cara aqui, esse cara aqui. Quando o Gabigol fizer o seu primeiro gol depois da suspensão de dois anos. Vai tomar... Qual é, cara? É... Gabi na Copa? Porra, para com isso, cara. Pô, por falar em Gabi na Copa é porque... Eu, obviamente, eu não vou ter essa foto aí. Eu acho que eu vou... Eu vou ter essa foto e não vou ter essa foto. Não, eu não vou ter essa foto aqui. Mas ano retrasado na Copa do Mundo 2022, eu comprei... A minha camisa do Brasil que eu tenho hoje, eu juro, cara, eu juro por tudo. Que eu comprei a minha camisa do Brasil e eu coloquei o nome. É por ti, Gabigol. Porque ele não foi convocado. Injustamente, tá ligado? Ele não foi convocado para a Copa. Eu botei, eu botei assim, ó. É por ti, Gabigol. Eu juro, cara. É por... Não. É por... É por ti, não. É por você eu botei. É por você, Gabigol. Eu juro, cara. E aí, o que aconteceu? O Brasil perdeu a Copa. Então, não foi por ninguém. Não foi nem por ele, nem por ninguém, mano. O Brasil perdeu a Copa, cara. Aí, eu fui e apaguei o nome da camisa que estava muito estranho. Estava muito feio, mano.